Recentemente, a Kepler teve a honra de receber clientes do Paquistão em nossa planta Fabril, em Panambi. Esse encontro reforça a importância de mantermos um relacionamento próximo e de confiança com nossos clientes, onde quer que estejam no mundo. Durante a visita, nossos convidados puderam ver de perto a excelência dos nossos equipamentos, que atendem aos mais altos padrões internacionais de qualidade. A troca de experiências e o fortalecimento de parcerias são fundamentais para continuarmos entregando soluções inovadoras e eficientes, que superam expectativas e impulsionam o sucesso dos nossos clientes. Na Kepler, acreditamos que o diálogo aberto e a colaboração constante são a chave para construir relações duradouras e produtivas. Estamos comprometidos em oferecer o melhor, porque sabemos que a qualidade dos nossos produtos é o reflexo da confiança que nossos clientes depositam em nós. Obrigado. 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 Obrigado.